Gratidão, que esta seja a primeira palavra que fique registrado nos anais desta Casa, porque este é o sentimento mais puro que hoje brota em meu coração. Gratidão aos amigos e companheiros de primeira hora, àqueles que vieram até aqui nesta caminhada, que apesar de tudo e contra tudo, continuam firmes no mesmo propósito. Gratidão é uma semente que a amizade verdadeira faz cultivar no meu coração. Isso é algo que nesses 15 dias eu consegui cultivar, foi a gratidão e o agradecimento aos verdadeiros amigos e companheiros desta jornada. Obrigada ao Podemos, em nome do senador Álvaro Dias, ao Cidadania, em nome do novo líder Alessandro Vieira, ao PSB, em nome da nossa querida e guerreira senadora Leila Barros. Gostaria de agradecer aos amigos e companheiros do PSDB, em nome do senador Tasso Gereissati, José Serra e da nossa queridíssima senadora Mara Gabrilli. Agradecer aos amigos e companheiros do MDB, na pessoa do líder Eduardo Braga. Um agradecimento especial ao senador Espiritão Amin. Em seu nome e agradecer a todos aqueles que, mesmo contrariando a orientação de suas bancadas, declararam o seu voto e seu apoio a mim. Senador Cajuru, senador Major Olímpio, a minha gratidão, o meu respeito e o meu compromisso com as pautas prioritárias do país, que também são as suas, que possamos estar juntos nesta caminhada. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, navegar é preciso, viver não é preciso. Esses versos, que ainda cativam os corações dos poetas, e foram repetidos desde muito tempo, aos marinheiros a fim de encorajá-los em suas campanhas marítimas, também foi o lema de navegantes e engenheiros da Escola de Sagres, onde se construíram as naus e se forjaram aqueles que, enfrentando o desconhecido, terminariam por revelar o mundo a si mesmo, colocando em contato, para o bem e para o mal, todos os povos e territórios do planeta. Parafraseando Fernando Pessoa, o mar que separa os povos e cria distâncias é o mesmo mar que supera as distâncias e reúne os povos. Navegar é preciso, viver não é preciso. O que pode parecer paradoxal é de simples explicação. Viver é sim preciso, mas o viver que não é preciso é o viver que se acomoda, é o viver que se acovarda, é o viver que se intimida, é o viver que não suporta as calmarias e treme diante das tempestades. O viver que não é preciso é o viver que se entrega e se curva, que não que coloca seus próprios interesses pessoais à frente do destino comum, da vida de todos, da vida de 210 milhões de brasileiros. Navegar é preciso, mas a vida que vale a pena, que nos inspira e nos justifica, é a vida que encara tanto as tempestades quanto as calmarias com honra e com altivez. e segue adiante rumo aos nossos sonhos de futuro, que nos guiavam como guiavam as estrelas, guiavam os velhos navegantes. Meu pai, aquele que me inspirou e que me levou nas minhas primeiras navegações políticas e que sempre me deu o norte que até hoje me guia, amava esses versos, como Ulisses Guimarães, nosso eterno timoneiro na travessia democrática. Por que eu os repito hoje, senhoras e senhores? Porque neste momento em que graves temores e incertezas parecem escurecer o horizonte da nossa travessia, todo o povo brasileiro rumo ao seu destino é importante mencioná-lo. Nunes danças se formam à nossa frente e o mar da política brasileira parece hoje, infelizmente, mais distanciar e separar os brasileiros do que uni-los em torno de um ideal comum. É tempo de vigília. É tempo de constante vigilância. As várias restrições impostas pela pandemia do coronavírus, infelizmente, nos separou no convívio social e político. Faz pensar a muitos que estamos vivendo em tempos de uma calmaria sufocante. Outros vislumbram, para além da calmaria, as tempestades que nos aguardam, nas formas gêmeas de uma crise social e política que se avoluma e que pode ter o potencial de se tornar a maior de todas as que já vivemos, juntando desemprego, desindustrialização, estag inflação, fuga de capitais e cérebros nunca antes vistos na nossa história. Senhoras e senhores, coube a nossa geração enfrentar e ultrapassar as tempestades que nos ameaçam no amanhã que já bate a nossa porta. E ameaçam não só o nosso futuro muito próximo, mas o futuro de nossos filhos e dos filhos de nossos filhos. Por isso, viver apenas não é suficiente. Senhoras e senadoras, senhores senadores, a pandemia fez curvas às nossas retas. É preciso revermos nossas equações políticas. Estamos ao amanhecer de uma nova vacina para combater a causa desse mal, desse vírus que atingiu a todos. São raios de luz, é verdade, mas incapazes de atingir as suas consequências. Desemprego, fome, miséria, falta dos serviços mais essenciais. Isso tudo fugiu às nossas melhores projeções feitas a partir do antes. Enquanto a ciência busca a causa, busca a causa para este mal, cabe a nós, a política, o seu cunhão para combater as consequências. Hoje, eu me coloco humildemente diante das senhoras e dos senhores como candidata à presidência do Senado Federal. E peço o voto. A minha candidatura é um aporte a um novo barco. Não ofereço ribalta, nem pompa, nem circunstâncias. A minha candidatura não está aqui para que tudo permaneça como se encontra. Não tenho nada a oferecer, a não ser o trabalho coletivo de todos nós, igualmente, a favor do Brasil. Ser presidida por esta Casa para que possamos juntos oferecer ao Brasil um novo pacto político. Um pacto político sem as lentes embaçadas dos interesses individuais ou de grupos. Um novo pacto político sem as lentes embaçadas das barganhas políticas que fizeram invisíveis para a política milhões de brasileiros. Não tenho cargos externos a oferecer. Não tenho emendas extraordinárias a oferecer aos senhores. Não tenho apoios políticos oficiais de quem quer que seja, a não ser os apoios mais espontâneos e legítimos vindos dos diversos segmentos da sociedade. Repito, o que tenho a oferecer é um trabalho conjunto a favor do Brasil. Todos nós temos um dever. Todos nós temos o dever de cumprir as promessas que fizemos nas nossas cerimônias de posse. Um Senado mais que necessário, um cenário imprescindível ao novo processo democrático no seu sentido mais amplo. O mesmo Senado que nunca fugiu ou desertou nos momentos mais importantes da nossa história. A omissão, principalmente a omissão, movida por interesses não republicanos e inconfessáveis, não pode percorrer o nosso túnel do tempo. Por isso, ao invés de manter as portas fechadas, as nossas portas do Congresso Nacional, quando lhes batem as crises, temos que mantê-las abertas ao debate, para que possamos encontrar juntos, com a experiência de cada um de nós, a melhor porta de saída para cada uma dessas crises. O nosso barco tem a bandeira da independência institucional, pintada na melhor harmonia das cores da democracia. Se a prática da independência já se fazia necessário antes, já tinha necessidade profunda antes, agora ela se torna crucial. Independência não para fazer oposição, mas para que possamos exercer o nosso dever constitucional de legislar e fiscalizar os demais poderes. Legislar visando o interesse público, o interesse da população brasileira, fiscalizar os demais poderes, para que sejamos, sim, o freio e contrapeso a qualquer tentativa de abuso de poder, vindo de quem quer que seja, seja qual for o governo, seja qual for o poder. É preciso, senhoras e senhores, que tomemos os remos em direção ao país que sonhamos e para o qual outros tanto lutaram. Primeiro, o remo legal para necessária imunização contra esse mal do coronavírus que jogou a todos nós nessa nuvem escura da incerteza e que hoje aflige a nossa população para que cesse o mais rápido possível o grito de dor de milhares e milhares de familiares. O remo de uma imprescindível discussão sobre a retomada imediata de um auxílio emergencial, ainda que nos limites fiscais, ainda que nos limites da responsabilidade fiscal, sob penas de nos afundarmos num buraco negro de uma das maiores crises humanitárias do país. 12,8% da população brasileira. São 27 milhões de brasileiros nesse mês de janeiro que passaram para a linha da pobreza extrema. Nós estamos falando de 27 milhões de brasileiros, senhoras e senhores, que estão ganhando, a partir desse mês de janeiro, R$ 8,20 por dia. Nós estamos falando da maior miserabilidade da última década. A última vez foi em 2011 que tivemos esse patamar. Daí porque também é importante o remo das reformas estruturantes, especialmente da reforma tributária, para que possamos ter crescimento econômico, sim, mas com distribuição de renda. Para que possamos ver definitivamente, não criação de impostos que atinjam a classe média, mas que possamos ver definitivamente a justiça tributária, onde quem ganha menos deixe de pagar relativamente mais. Que estimule, através de créditos especiais, mas principalmente com condições e encargos compatíveis, a micro, pequena e média empresa continuar gerando, como são as maiores geradoras de emprego no Brasil. O remo da educação, que hoje impulsiona, infelizmente, o nosso barco contra as ciências humanas, para que ela definitivamente possa cumprir o seu papel de acordo com a sua lei de diretrizes e base, e possamos ser um povo repleto de cidadania. O remo da representação política da mulher brasileira. Me desculpem o desabafo, mas eu estou aqui com um misto de tristeza e indignação, ao saber e olhar o registro dos 190 anos dessa casa e perceber que eu sou a primeira mulher candidata da história do Senado Federal à presidência dessa casa. Não é mais importante uma mulher naquela cadeira, tão importante quanto uma mulher naquela cadeira. E vemos as mulheres tendo voz e tendo vez, no Colégio de Líderes, com a bancada feminina, nas comissões, na ordem dos oradores, e que nós não tenhamos apenas o mês de março para avançarmos com a pauta feminina que não é nossa, é da família brasileira, portanto, é de toda a população brasileira. E de imediato, e isso eu sei que possamos contar, com os 81 senadores, que nós possamos acabar de vez com um processo legislativo firme, com essa pedra do feminicídio que é vergonhoso para toda a população brasileira. Por fim, o remo da federação, do qual somos casa representativa, no rumo de uma reflexão definitiva, com leis, com coragem para enfrentar, muitas vezes, os governos, que nenhum governo federal quer abrir mão de suas receitas, mas está na hora de nós honrarmos a casa que representamos, que é a casa da federação, e fazer valer aquilo que está na Constituição Federal, que distribuiu e descentralizou os serviços públicos na mão de prefeitos e governadores, na mão de estados e municípios, sem a devida desconcentração dos recursos públicos. Está na hora que os prefeitos e governadores tenham recursos públicos para levar aquelas obras, para levar aqueles serviços de saúde, educação, segurança pública, aqueles serviços mais elementares para a nossa população. Senhoras e senhores senadores, esta casa tem 81 remos e navegar é preciso, ainda que sabemos da turbulência dessa travessia. São remos, senhoras e senhores, inegociáveis, talhados apenas para nos levar ao destino, o nosso barco ao destino comum. Não, repito, não a ilha particular de cada um de nós. Meu compromisso com as senhoras e senhores, meu compromisso é com a soberania do plenário do Senado Federal, ser presidida antes de presidir, comungar com cada um das senhoras e dos senhores quais são os reais interesses dessa casa e do país, que possamos democratizar a deliberação das nossas pautas, implantar definitivamente, de forma efetiva, o Colégio de Líderes. Sim, e concordo com o senador Rodrigo Pacheco, a quem prezo e tenho toda estima, é preciso atualizar o nosso regimento interno. Mais do que nunca, é preciso valorizar essa casa e a classe política, e para isso precisamos, sim, reforçar as prerrogativas absolutas de funções de cada um dos senhores e de cada uma das senhoras senadoras. Por fim, garantir o direito de líderes ou liderados terem pautado qualquer, repito, qualquer projeto de sua autoria nas comissões e no plenário. E aí a soberania do plenário é que dirá se o projeto irá para a frente, irá para a Cama dos Deputados ou para a sanção. do Presidente da República. Por fim, o compromisso com a transparência, fortalecendo os órgãos de controle que são nossos, como ouvidoria, o portal da cidadania. Mas a transparência maior virá na consonância entre o nosso discurso e a nossa prática parlamentar. Mais três minutos e eu encerro, Sr. Presidente. Os olhos da história não são miúpes. Os olhos da história não são embaçados. Eles penetram, vigilantes, nas salas esfumaçadas das barganhas, dos acordos, dos conchavos que fogem à boa política. Ao final dessa nossa viagem, saibamos que estão nos aguardando em torno dos recantos desse país de tantos e tamanhos contrastes, 210 milhões de brasileiros que cobram de nós apenas uma coisa, justiça social. A independência do Senado e a harmonia com os poderes tem que ser o tijolo e a argamassa da constituição do farol que poderá nos levar ao porto seguro. Diante do tempo que é escasso, eu encerro dizendo que a luz desse farol não pode ser outra que não a Constituição Federal. Eu poderia terminar a minha fala valendo dos poetas de minha maior inspiração, Fernando Pessoa, Mário Quintana, Carlos Durumon. Ou mesmo da poesia simples de Manuel de Barros, poeta de minha gente, que dizia sempre que falava para o seu quintal. Um que tal que ele mesmo dizia era maior que no mundo, quem sabe reconhecendo a alma grandiosa do povo sumato-grossense. Povo guerreiro, povo valoroso, que tenho orgulho de representar aqui no Senado Federal. Mas eu termino buscando a inspiração nas palavras do meu saudoso pai. Palavras lançadas deste mesmo pedacinho do chão, que como orgulho de filha, tenho neste momento orgulho de ocupar. Palavras que ainda fazem eco neste plenário, porque aqui vejo amigos e companheiros de longa data. Me permitam e peço desculpas se de alguma forma eu falhar com algum. Mas sei que as palavras de meu pai foram testemunhadas à época pelo senador Espiridão Amin, pelo senador Renan Calheiros, pelo senador Jarbas Vasconcelos e Jader Barbalho, pelo senador Maria do Carmo Alves, pelo senador Paulo Paim, pelo senador Flávio Arns, entre outros. Abro aspas para lembrar Hamstebt. Vi e aprendi que uma disputa não se ganha elevando-se o tom, mais ou menos, como o som de um berrante, mas com a força do argumento. O Congresso Nacional não é a casa do radicalismo. O Congresso Nacional é a casa dos grandes debates do entendimento. Fecho aspas. Força do argumento, construção do entendimento. Mais do que uma boa rima, uma lição de boa política. Ontem, uma grande jornalista escreveu em sua coluna, e aí eu encerro mais uma vez pedindo voto às senhoras e senhores senadores. E disse que eu acreditava ganhar uma eleição, que era um sonho de verão, achar que iria ganhar uma eleição na base de princípios e ideias. Não, não é um sonho, é uma crença. Eu acredito e acreditarei até o último dia em que viver na grandeza do Senado Federal. Que essa é a casa do princípio, das ideias e dos ideais. Senhor presidente, me permita uma parte já fugindo, fugindo, obviamente, do processo eleitoral. É apenas para aproveitar o silêncio do plenário, que eu diria até que é um silêncio de catedrais, para fazer aqui, acredito que uma prece. Lembrar do silêncio, da voz mansa do senador Arolde de Oliveira para quem o silêncio se fez eterno. Eu faço isso para que o nome do senador Arolde de Oliveira, que Arolde de Oliveira seja o outro nome de todos os 225 mil, 225 mil vítimas do coronavírus. Sei que essa é uma homenagem de todos nós. São vítimas de uma pandemia que nos assolou. São vítimas de uma pandemia que só para se ter a ideia da grandeza, ela corresponde uma vez e meia o atentado a Hiroshima, aquela cidade que em agosto de 1945 teve despejada sobre ela 20 mil toneladas de dinamite. E John Hessey em seu livro Ouvindo os Testemunhos dos Sobreviventes disseram, eu encerro, senhor presidente, disseram que depois de tirado as cinzas dos escombros, ali nasceram imediatamente flores silvestres, iucas, camomila, gergelim, como se aquele mesmo avião que tivesse lançado a bomba também tivesse lançado sementes sobre o solo. O que eu espero com essa prece é que nós possamos a partir de amanhã, independente de qualquer resultado, como aqui foi dito, que nós possamos estar lançando a partir de amanhã, que se inicie um novo ano legislativo, lançar as sementes da ética, da justiça social, da cidadania, a justiça da vida, enfim, que assim seja. Muito obrigada, senhor presidente. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada.